Música Estamos no Maio Amarelo, mês inteiro dedicado a prevenção de acidentes de trânsito e olha só em 2018 o DETRAN registrou 264 acidentes fatais no DF de janeiro a março foram 67 acidentes com vítimas no consulte do autor de hoje a gente conversa com o cirurgião Renato Diniz coordenador da cirurgia de trauma do Instituto Base doutor, obrigado pela presença aqui no Banho de Cidade a gente sabe qual pode ser o reflexo, a gravidade de um acidente então sempre tem que trabalhar a prevenção, né doutor? é com certeza, obrigado aí pela presença e boa tarde a todos em trauma mesmo a gente tem a palavra fundamental acaba sendo a prevenção porque infelizmente eu não tenho uma vacina para isso então a gente tem que agir de forma preventiva mesmo para que os acidentes não ocorram, né? esse que é o princípio fundamental agora uma vez com o acidente, né? a pessoa fica com sequelas, né? qual é o tipo de tratamento? como é que o atendimento primário, né? imediato dessas pessoas? então, né? e a outra parte importante também é do trauma, né? do acidente automobilístico é tratar essa prevenção secundária que é prestar um bom atendimento ao paciente vítima de acidente automobilístico para que a gente possa minimizar ao máximo as sequelas e que a gente sabe que tem uma taxa de mortalidade alta mas para cada óbito a gente tem dois a três pacientes que ficam com sequelas graves então a gente tem que tratar bem isso é para que a gente impeça que aconteça esse evento adverso mesmo agora doutor, o senhor tratou de uma questão importante quando acontece o acidente, sempre ali no momento tem algumas pessoas que querem até de boa fé ajudar e acabam atrapalhando qual é a orientação para as pessoas que estão ali no momento do acidente é aguardar a equipe médica de que forma podem ajudar exatamente, em trauma a gente tem a palavra-chave é que tempo é vida então a primeira coisa que todo mundo tem que fazer é acionar um serviço de saúde aqui em Brasília a gente tem dois excelentes serviços que é o do SAMU e o do Corpo de Bombeiros então tem que chamá-los e aguardar para que eles cheguem lá e para que eles façam aquele primeiro atendimento e com isso eles possam encaminhar o paciente certo para o local certo é bom lembrar que alguma mudança ali tentar carregar a pessoa às vezes pode prejudicar eventualmente a coluna pode gerar alguma consequência mais grave? é com certeza é com certeza sim então o primeiro momento é chamar alguém que realmente entenda e que possa represtar uma ajuda de fato que se não pode acabar até comprometendo ainda mais o quadro do paciente agora doutora, reabilitação aqueles pacientes que passam por acidentes mais graves qual é o caminho? depois de passar por cirurgias a medicina já conseguiu avançar nesse sentido de reabilitar as pessoas? tem e que tem sim aqui em Brasília mesmo a gente tem centros de reabilitação importantes o principal deles é o Hospital Sara que presta um serviço fantástico não só para Brasília mas para todo o país e é isso mesmo o paciente ele fica internado internações prolongadas e depois é de receber alta mesmo ele tem que ser encaminhado é para um centro de reabilitação agora doutora, só para ficar mais um alerta aqui aquele passageiro que está no banco de trás por que é importante botar o cinto ter o cuidado com as crianças seguir as normas do trânsito? é tudo com base na prevenção mesmo porque o paciente que está atrás ele tem que usar o cinto é porque senão dependendo do grau é da colissão mesmo ele pode ser até ejetado para frente então as crianças elas têm que permanecer na cadeirinha elas têm que usar o cinto também de proteção não adianta nada ficar na cadeirinha sem o cinto então todo aquele ambiente do automóvel mesmo todo mundo deve estar protegido então fico alerta doutor, obrigado pela participação aqui no Banco de Cidade nada, obrigado a vocês fico alerta para você vamos falar aqui da greve do metrô a greve do metrô o Tribunal Regional do Trabalho atendeu um pedido dos metroviários e reduziu o número de trens rodando durante a paralisação a partir de hoje em vez de 22 a população conta com 18 vagões em horários de pico a medida foi tomada logo depois de uma audiência de conciliação que acabou sem acordo e a greve chega hoje ao sexto dia de acordo com a decisão fora dos horários de pico o metrô rodará com 30% da frota ou seja, com quatro trens já no domingo apenas três vagões estarão funcionando o horário de funcionamento das estações continua o mesmo a decisão foi tomada com base na reclamação do CIN de metrô que alega que a quantidade de trens determinada na semana passada estava incorreta ainda de acordo com a decisão o servidor que tiver direito a algum tipo de benefício como abono ou recesso só poderá usufruir após a paralisação na audiência de conciliação servidores admitiram suspender a greve caso o metrô prorrogasse por 30 dias o acordo coletivo de trabalho vencido em abril a categoria também pede que os dias parados sejam abonados mas a empresa se recusou a aceitar esses termos porque segundo o metrô o sindicato não cumpriu a determinação judicial para aumentar o efetivo a greve da categoria começou na última quinta-feira e não tem previsão de acabar Paulo Gilberto enquanto isso o governo já está iniciando o processo de licitação aliás de concessão do serviço exatamente de privatização aliás quando a gente deu essa notícia ontem na Rádio Bande News FM choveram mensagens de ouvintes aplaudindo a decisão do governador Ibanez Rocha de privatizar o metrô é isso mesmo tem que fazer isso agora na justiça do trabalho tem a santa paciência quanto menos se espera dali é dali que não sai nada mesmo a gente viu ontem que os sindicalistas os grevistas do metrô estavam desrespeitando mais uma vez aliás ordem da própria justiça do trabalho da garantia de um funcionamento mínimo para que a população não fosse tão prejudicada assim são 170 mil pessoas feitas de reféns por essa gente e aí quando se esperava que a justiça do trabalho punisse o desrespeito a sua própria ordem porque afinal de contas não cumprir ordem judicial é crime neste país pelo menos em outras justiças na justiça do trabalho não o que a justiça do trabalho fez em vez de punir simplesmente refez a sua própria decisão amenizando para os sindicalistas amenizando para os grevistas e prejudicando a população do Distrito Federal isso é um absurdo que tem que acabar neste país onde o sindicalismo continua prevalecendo sobre os interesses da maioria da população e a Polícia Civil iniciou na manhã de hoje a operação Sem Fronteiras com a prisão de fornecedores de drogas e também de armamentos até agora foram realizados oito realizadas oito prisões sendo seis no Distrito Federal ao todo três facções criminosas foram alvos da polícia os alvos da operação Sem Fronteiras são pessoas que forneciam drogas tanto para o Distrito Federal quanto para o Rio de Janeiro já para o estado fluminense também era destinado armamento essa fase é um desdobramento da operação delivery deflagrada em fevereiro do ano passado ao todo três facções criminosas chegavam a entregar por mês aqui no DF 20 quilos de cocaína e 15 de rachiche Hoje nós focamos em três grupos criminosos tinha um grupo criminoso que era especializado em vender rachiche e cocaína aqui no Distrito Federal essa droga vinha de Foz do Iguaçu onde nós também fizemos prisões hoje o outro grupo ele era especializado em vender droga sintética em festas aqui esses dois grupos não se conheciam e um terceiro grupo eles vendiam cocaína e maconha geralmente no varejo que conheciam o primeiro grupo o grupo de Foz do Iguaçu As drogas e armas saiam do Paraguai passavam por Foz do Iguaçu para serem distribuídas para o Distrito Federal e Rio de Janeiro Uma das armas que chama a atenção e ainda não foi localizada pela polícia é um fuzil de ouro ostentado por um dos fornecedores O grupo criminoso que tem ramificações em Foz do Iguaçu eles são fornecedores de armas de fogo de grosso calibre para o estado do Rio de Janeiro Aquelas armas ali de acordo com as investigações são armas banhadas a ouro que foi encomendada por um traficante do Rio de Janeiro Ele gravou aquele vídeo e caminhou para o seu cliente A polícia fez apreensões em Ceilândia Samambaia Taguatinga Águas Claras Asaçu Asa Norte Sobradinho Paranoá e também fora do Distrito Federal Dentre os presos está Rodrigo Soares Coelho que já havia sido alvo da polícia na operação delivery e ainda um fabricante de drogas sintéticas Com ele foram apreendidos quase 7 mil reais em dinheiro Todos os criminosos irão responder por associação ao tráfico e tráfico de drogas O presidente Jair Bolsonaro assina na tarde de hoje um decreto que flexibiliza as regras para registro, posse, porte e comercialização de armas e munições para colecionadores, atiradores esportivos e também caçadores A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado Essa é uma das bandeiras do presidente, né Renata? Sim, Rodrigo Um assunto polêmico foi uma das bandeiras defendidas por ele na campanha Então logo mais às 4 horas da tarde vai ter uma cerimônia uma solenidade lá no Palácio do Planalto para assinatura desse decreto Ontem ao falar sobre esse tema o porta-voz disse que o texto ainda estava sendo finalizado ali ainda faltavam alguns detalhes Portanto nós vamos saber exatamente do que se trata logo mais nessa solenidade Foi um texto que foi elaborado que foi debatido e discutido por representantes dos ministérios da Casa Civil da Defesa da Justiça e também da Segurança Pública Então o que a gente já sabe? Ele vai desburocratizar o processo que permite o transporte de armas e também de munições especificamente por colecionadores atiradores esportivos e também caçadores Outra novidade é que esse decreto ele vai permitir o aumento da quantidade de munição que essas pessoas especificamente também poderão carregar além de facilitar a importação de armas e também de munições Em 2017 uma portaria do Exército já havia flexibilizado o porte de armas para atiradores esportivos mas delimitava o seguinte esses atiradores esportivos eles teriam que escolher especificamente uma arma e aí cadastrar essa arma e dizer de onde essa arma sairia e para onde ela iria por exemplo um local de treinamento ou mesmo de competição então ele só poderia fazer esse percurso e agora não vai ter essa flexibilização para essas pessoas específicas A gente lembra também que um dos primeiros atos do presidente Bolsonaro assim que ele foi eleito assim que ele tomou posse foi a adição de um decreto para facilitar a posse de armas de fogo também no país Então há quem comemore até porque como você bem disse foi uma das promessas de campanha dele mas tem também especialistas que acreditam que ao assinar esse decreto de hoje apesar de que seja especificamente para essas pessoas para esse grupo aí o presidente pode estar dando um passo na legalização do porte de armas no país como um todo Bem, a gente vai ter que esperar para ver realmente qual vai ser o resultado o que vai acontecer daqui para frente com relação à posse também ao porte de armas no Brasil Rodrigo Obrigado Renata Cláudio Humberto o presidente quando mencionou sobre esse decreto falou inclusive na quebra de monopólio da empresa nacional que está à frente desse processo é uma tal de CBC que tem o controle o monopólio de cartuchos de munição etc que é a companhia brasileira de cartuchos olha é preciso deixar bem claro a diferença entre porte e posse o presidente da república não tem nenhuma intenção de autorizar o porte de armas o que ele quer autorizar ele acha que é direito do cidadão é ter a posse de arma a posse em casa por exemplo para o caso de pessoas que se sintam ameaçadas que moram em lugar ermo pessoas que precisam de uma arma para se defender de eventuais invasores posse é uma coisa é o que defende o presidente porte é outra bem diferente esse decreto que será assinado hoje é um decreto que vem em muito boa hora você imagina os bandidos ficam à vontade para andar armados como quiserem os atiradores esportivos aqueles que participam de competições inclusive internacionais atiradores de elite é gente que é inclusive um esporte olímpico para treinar aqui em Brasília por exemplo o atleta como um deles nos deu entrevista ontem falando sobre isso nos deu uma declaração falando sobre isso para que eles consigam treinar só podem fazê-lo no estande da Polícia Federal e no horário que a Polícia Federal determina não é nunca na conveniência do atleta enquanto isso atletas de tiro do mundo inteiro praticam à vontade e por isso conquistam as principais medalhas e a seguir duas mulheres são esfaqueadas nas últimas horas pelos ex-maridos uma delas não resistiu a quantidade está voltando logo em seguida do mundo inteiro do mundo inteiro Obrigado.